Diyotikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Muito bem, então a gente está aqui falando um pouco sobre grahas falando alto e grahas falando baixo. E atenção, isso é muito importante para a gente. O entendimento que a gente vai dar de Ucha, que é a forma certa de se escrever em sânscrito é assim, sem H, ok? Mas quando escreve ocidentalizando para ficar com sonhos, põe um H aqui. Mas a forma certa é OCCA, que nem está mostrado aqui no vídeo. Ucha a gente vai entender como uma pessoa que ela está com muito ânimo para fazer algo, ok? Ela está eufórica, essa é uma palavra bem boa em português para isso. Então, o Ucha para a gente aqui, tudo bem que em alguns lugares dos links que a gente botou, isso não necessariamente é assim. A gente vai estar entendendo aqui o Ucha Grahas com a noção de astros eufóricos, ou seja, com muita vontade, com muito desejo de realizar algo. Um desejo, um desejo muito intenso, ok? E não exatamente com uma força muito forte, necessariamente, ok? E a pronúncia de Nietzsche é Nietzsche, por isso que em inglês vocês vão ver, no caso, escrito com N, E, C, H, ou aqui nessa forma como a gente está vendo, com I maior. Para representar o I longo, ok? E aqui a gente vai traduzir Nietzsche para português como Depre, Depressed, ok? Não necessariamente insignificante, mas ou seja, quando um Graha está Nietzsche, ele tem a noção de que ele está numa sensação de que ele não está muito afim de fazer aquilo que, teoricamente, ele tem o dever de fazer. Ok? Então, por exemplo, o Surya, ele tem o papel de, no nosso mapa, liderar algo. Quando ele está Ucha, muitas vezes ele vai liderar isso de uma maneira eufórica e muitas vezes não muito sensata. Quando ele está Nietzsche, ele vai ter falta de desejo de liderar e não necessariamente a necessidade de não liderar. Por exemplo, Yudhisthira, Mahabharata, ele vira e fala, olha, eu, por mim, eu ficava aqui na floresta, não voltava para aquela confusão do reino, etc. Não que ele fosse um rei fraco, muito pelo contrário. Ele só tinha essa debilitação no sentido de não ter vontade daqui. Na minha leitura, não sei se isso é classicamente assim, mas na minha leitura, faz todo sentido ver o Surya do Yudhisthira como sendo um Surya Nietzsche, do ponto de vista, pelo menos, do Navancha, que a gente conversou na sessão que vem, na sessão passada, desculpa. No sentido de que, internamente, ele olha e fala, esse reino daqui que eu tenho para governar, eu, na verdade, só governo ele porque tenho que governar. Porque se pudesse escolher, não escolheram, ok? Então, o mais importante para a gente é que a gente, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma interpretação. E essa é só uma interpretação, são várias possíveis. Uma interpretação de que o Chaynitia tem a ver com o perfil psicológico do Grav. Não só o Chaynitia, todos eles, ok? Então, essas definições aqui têm a ver com o quanto que aquele Graha tem vontade de realizar aquele Karma. O quanto que ele tem desejo ali, ok? E aí tem uma explicação aqui que eu peguei para vocês para mostrar um pouco de gente tentando interpretar por que o Guru fica exaltado a cinco graus de Karakarashi, etc. Mas, numa boa, gente, cara, essa informação é que nem o Mahadashi. Ele vem do além. Por que que isso é assim? Não é que ele tenta dar uma explicação, etc. Você sempre pode fazer explicações a posteriori do negócio e fazer o negócio fazer sentido. A questão não é não fazer sentido. A questão é, por exemplo, por que que é cinco graus e não é três e vinte, não é seis e quarenta. Tem várias questões ali. Por que que é cinco graus e é cinco graus e acabou? Tem um ponto de, digamos assim, fala dentro da cultura védica que é um grande sábio do passado falou, funciona, todo mundo segue. Então, assim, você pode seguir também porque funciona, ok? Então, uma das coisas que vocês vão ver é, por exemplo, nesse daqui que eu peguei para vocês, ele acha que o útil Nietzsche vai ter a ver com a capacidade de ação do planeta, ok? Mas, para a gente, anota isso, a gente já falou isso, mas é importante. A capacidade de ação do planeta tem a ver com a distância dele do bava cúspide. Por isso que a definição de o que que é o bava cúspide é tão importante, principalmente quando o Sripati, ele desvia daquele de babas iguais, etc. Ok? Então, para a gente, quanto mais um graha está caminhando para a cúspide, e está, não passou ainda da cúspide, e ainda está caminhando para a cúspide, por exemplo, a cúspide é 10 graus de sagitário, ele está a 5 graus de sagitário, quanto mais próximo da cúspide ele está, mais forte, mais capacidade de ação efetiva ele vai ter. Então, a capacidade de impacto do graha, para a gente, do que a gente está conversando aqui, depende majoritariamente da distância dele para a cúspide. Quando ele passa da cúspide, ele perde um pouco o interesse de fazer aquela ação. Ok? Mas quando ainda está retrógrado e ele já passou da cúspide, suponho que ele esteja retrógrado a 12 e a cúspide é a 10, ele volta a ter interesse por aquilo e ele volta a querer resolver aquela coisa. Ok? Mas se, por exemplo, ele está retrógrado a 8 e a cúspide é a 10, por mais que o mundo fale para ele que ele tem aquela função e ele fala, quer saber, eu quero fugir daqui, vamos fugir deste lugar, baby. Ou seja, ele olha para aquela cúspide e ele fala, vamos fugir, eu não quero ter esse dever. Ok? Então, do ponto de vista do mundo, entre aspas, normal, quanto mais você tem um graha perto de uma cúspide, sem estar retrógrado, antes de ter passado da cúspide, mais aquele graha sente o dever de fazer alguma coisa, faz o dever daquela coisa, daquela coisa, daquele bava, e mais aquilo dá resultado. Então, em relação à força, depende muito da potência do graha. Aí, por exemplo, se o graha está a 5 graus de distância, ok? E o outro está a 10, ok? Aí você fala assim, esse daqui que está a 5, ele vai estar mais forte do que o que está a 10. De um ponto de vista da distância da maçaneta, da porta. Mas se o que está a 5 está debilitado, ele vai falar assim, por mais que era só esticar o braço e chegar ali, ele não está afim de esticar. E o outro que está a 10 está exaltado. Suponha que está, por exemplo, a cúspide está a 10 graus. Não, vamos botar a cúspide a 20 graus, ok? De Libra, Tularas. O Surya está a 10 graus de Libra, que é o ponto máximo de debilitação dele, ok? E o Shani está a 5 graus de Libra. Teoricamente, o Shani está bem longe da cúspide, ok? Mas ele é um lugar de exaltação e mesmo ele estando longe da cúspide, ele não vai dar o jeito que for para pular e conseguir acertar lá. Então, não é o único fator que define a força do um grau, a distância da cúspide. A cúspide é qual é a distância que você está do teu alvo. O Avasta é qual é a tua motivação, quanto que você sente motivado a cumprir aquele alvo. Vai ter um monte de coisa, vai ter Aspecto, vai ter Nakshatra, vai ter Dasha, etc. Mas é a distinção básica entre Rasha e Baba que a gente está falando aqui. Então, aqui nesse que eu estou mostrando para você, ele coloca o Graha debilitado como sem força. E, ao meu ver, eu não vejo que isso acontece dessa forma, ok? Então, envolve a distância com o Baba da cúspide, envolve como ele está no Rasha, o estado motivacional dele, ok? E o outro vai ter outros Avastas dele também, se ele está no Balade e Avasta, se ele está forte, se ele está com Rick, se ele está com força direcional, tem várias coisas aí. Mas esses dois básicos que é a Baba e a distância da cúspide do Baba e o estado motivacional dele, isso é importante para entender um grau de impacto, porque vai ter a ver aqui que nem todo Graha que está útil vai ser bom, que tem o exemplo clássico lá do Hitler, e nem todo Graha que está Nietzsche vai ser ruim. E aí a gente vai ter uma outra grande questão, que é o tal do Nietzscheabanga. O tal do Nietzscheabanga é uma grande questão. Eu botei isso daqui para vocês do Temporary Friendship, que já já a gente volta. Mas, por hora, eu quero chegar aqui na questão do processo de chamado debilitação e cancelamento de debilitação, que vai ser uma coisa que a gente vai ver a partir desses iogas. A gente volta para isso já já. Mas vai ter um ioga que vai ser chamado do Nietzscheabanga, Rádia Yoga, e vai ter uma outra coisa que é chamada de Nietzscheabanga. Então, anota aí, por favor. Nietzscheabanga significa que um Graha que estava desanimado, ele passa a ficar bastante animado. Ok? Mas ele vivenciou... A palavra em português, em vez de cancelamento de debilitação, é reversão de debilitação. É muito mais apropriada essa palavra em português. Ok? Só que existem alguns casos em que a pessoa sai do fundo do poço para o alto da glória. E esses casos vão ser o Nietzscheabanga, que é quando forma um tipo de ioga, um tipo de combinação, que é um tipo de combinação que dá resultados muito fortes. Ok? E aí a gente vai ter toda uma discussão. Mas basicamente é o seguinte, é relativamente fácil um Graha ter Nietzscheabanga. não é tão fácil assim ter um Nietzscheabanga-radha-yoga. Porque os radha-yoga, eles, quando eles acontecem, eles tendem a dar efeitos muito fortes no mapa da pessoa. Ok? Então, o ponto central é que Nietzscheabanga ou Nietzscheabanga-radha-yoga são duas coisas, assim, bastante diferentes. Uma coisa é uma pessoa ter. Uma falta de motivação para uma coisa na vida. Depois passar a ter bastante. Depois, atenção. Sempre acontece algum evento que marque esse processo. Ok? Que agora a gente está chegando aqui na parte da Bárbara. Um evento na vida da pessoa. Por exemplo, o meu guru, ele tem Nietzscheabanga. Se ele tem Nietzscheabanga-yoga ou não, é uma outra questão. Mas o ponto todo é que ele, a princípio, está em Macarara, acho que é o o signo de debilitação dele. Ah, antes de eu seguir adiante. Isso é muito importante. O ponto de debilitação do Graha é importante vocês decorarem. No caso do Júpiter, é 5 graus. Isso daí vocês têm que ler, 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 ler. Aqui na tabela tem isso, mais pra trás. Iene dá o ponto máximo. Então, por exemplo, se o Surya, ele está antes dos 10 graus de áreas, isso é muito diferente de Iene estar depois dos 10 graus de áreas. Liberal. No caso do Chandra e do Buda, que são casos específicos, depois da exaltação, viram a Mula Tricona. Então, assim, quase todos os grahas vão funcionar da seguinte forma. Exceção, Chandra e Buda, a regra é o seguinte. Até aquele ponto, ele está indo para a debilitação, depois ele fica numa exaltação, depois ele fica numa exaltação curro. Ou seja, ele está exaltado, mas ele não está buscando o Oscar. Ele está fazendo ali, mas ele não está, assim, com a sanha. O processo de exaltação acontece mesmo antes do grau máximo de exaltação. Então, esse aspecto vocês precisam decorar. Tá? E, nesse sentido, você pode até dizer que tem lugares em que a hierarquia está exaltada, mas ninguém nunca chutou qual é o grau que eles estão exaltados. Ninguém chegou a esse grau de loucura. Bom, então, do ponto de vista mais prático, por exemplo, se a gente tem o Surya a 5 graus de Mesh, ele vai estar buscando avidamente o processo de liderança. Se ele tem a 15 de Mesh, ele vai achar muito bom ter o processo de liderança, mas a ação dele já perdeu aquela sanha toda da coisa. Eu não sei, no caso do Surya, não pode estar retrógrado, mas nos outros casos poderia estar retrógrado. Ok? Então, esse ponto de exaltação máxima e o ponto de debilitação máxima é muito importante. Agora, outra informação importante sobre Ucha no gráfico natal. Isso é muito importante. No gráfico natal, no D1, o Chandra só está em Ucha de 0 a 3 graus de Vr-shaba. E aí, anota em letras maiúsculas, por favor. Ele só está no mapa natal, debilitado de 0 a 3 graus de Vr-shaba. Dura. Vocês vão ver vários softwares, botando ele debilitado, independente de onde ele estiver no signo. Ok? Isso é válido para todos os mapas divisionais, inclusive o Navancha. Se o Chandra estiver em qualquer mapa divisional em Vr-shaba, que é escorpião sideral, ele vai estar debilitado. Mas no mapa natal, de novo, repetindo, no mapa natal, o Chandra só deve ser considerado como debilitado de 0 a 3 graus de Vr-shaba, que é escorpião sideral. O resto todo, ele está no signo de escorpião. Ok? Então, o Chandra e o Mercúrio, o Buda, eles são os únicos em que a regra, no geral, que é depois do ponto de exaltação, o signo, a pessoa continua exaltada, isso vale para todos, menos para esses dois. Ok? Quando o Pássaro, ele fica em escorpião, ele fica normal, se é no D1. Em todos os outros ânsias, ele fica debilitado. Ok? Então, por exemplo, Chandra e o Escorpião normal, então, Chandra e o Escorpião normal, se ele está a 4 graus, por exemplo, ele está normal. Veja bem, você pode discordar dessa visão, tem um monte de gente que discorda. Mas do ponto de vista da definição lógica ali, é o seguinte, todos os grahas, eles têm um reflexo do processo de exaltação deles. Então, no caso do Chandra, ele só tem como exaltação 3 graus. No caso do Buda, ele só tem como exaltação 15 graus. Todos os outros grahas têm como exaltação 30 graus, onde do zero até o ponto máximo, ele é realmente forte, efetivo. Depois do ponto máximo, ele perde um pouco de mão, de buscar aquele Oscar. Então, o Chandra, em Vrushika, quando ele está a 15 graus, vai depender de como está o Marte para ver a relação temporária deles. Mas ele pode estar ou bem, ou neutro. A gente vai considerar para a exaltação e debilitação, esses são conceitos focados nos rachas. Se vai ser o horache sideral, se vai ser o horache do E, anancha, X, Y, Z, não importa. Vai ser um horache. Não vai ser válido. E sempre o horache, por definição. O horache sempre, por definição, tem 30 graus. A constelação aí é uma questão da visão ocidental, se você vai considerar o espaço lá do Via, a gente tem muito mais do que 30 graus, ou o escorpião, que não tem quase nada. Bom, então, só deixa eu fechar essa parte do Júpiter. para não me perder, porque aquilo já foi o Nietzsche e o Banga Yoga, não tem problema em ter se perdido. Mas o ponto todo é, o meu Júpiter, ele está a 20 e tantos graus. Em Danista. Ok? E ele já passou do ponto de debilitação, que é 5 graus de Capricórnio, como está escrito aqui. Uma tabela. Ok? Isso faz com que a debilitação do Júpiter seja substancialmente mais fraca, ou seja, ele nem tem saco de fazer, mas se as condições ao redor empurrarem ele, ele acaba indo. Quando o grau está muito debilitado, mesmo que, ou seja, antes do ponto exato de debilitação, mesmo que empurrem ele, ele está com uma mula. E, oh, e, oh, e, oh. Ok? não vou sair daqui nem empurrado. Então, um fato é se o grau está antes ou depois do ponto de debilitação ou exaltação, isso é só decorando, não tem jeito. Normalmente, os softwares não vão dar esses pontos. E o outro é o quanto que aquilo dali tem o Nietzsche a Banga pela razão 1, 2, 3, 20, 50, que a gente chegou a mostrar ali, mas a gente volta nisso já já. O ponto todo é que o processo de reversão da debilitação sempre acontece com um evento marcante na vida da pessoa. E o que antes, no meu caso, era uma relação bastante problemática, eu te diria, ou bastante agressiva à espiritualidade, virar completamente o oposto e hoje em dia eu ficar gravando toneladas de vídeo para ficar divulgando aí o R&D, etc. Então, essa noção do Nietzsche a Banga muitas vezes em português a gente vai chamar da água para o vinho. A pessoa sai de um extremo e salta, atenção, essa frase é importante, salta para outro extremo. Não é um negócio assim que ela fica só não aquela condição. A reversão é virar do cara para a coroa. Pronto, falei. Pergunta, por favor. Calma com a arma. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê. aperta aí o sininho, aperta aí o sininho. Obrigado.